Um estudante de direito foi preso em frente a uma faculdade. Gente, esse sujeito, ele vendia um kit droga e podia ser encomendado por um aplicativo de celular. O jovem que chega algemado na delegacia é um estudante universitário. Ele tem 21 anos e está no terceiro ano do curso de direito. Só que na faculdade ele também era traficante. Com o estudante, a polícia apreendeu o kit droga. Uma pequena embalagem com tesoura, papel de seda, piteira e isqueiro. Cada kit custava 200 reais. A maconha era vendida separada, segundo a polícia, de alta qualidade. Há um mês, os policiais da delegacia que combate o tráfico de drogas monitoravam os passos do estudante. Ele foi preso em flagrante, na porta da universidade. Além do kit e da maconha, os policiais apreenderam também uma pequena balança. De acordo com a polícia, o estudante tentava não chamar a atenção. Agia diferente. Comercializava tudo por um aplicativo de celular. Era o Disque Drogas Universitário. Os consumidores só vinham buscar quando já tinham escolhido tudo. Só que desta vez, quem apareceu foi a polícia, que acabou com o negócio do estudante.